Se você tem Bíblia aí com você, eu queria te convidar a abrir no livro de Êxodo, no capítulo 6, a partir do versículo 1, diz o seguinte Então o Senhor disse a Moisés, agora verás o que farei a faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão Sim, os expulsará da sua terra por causa de uma poderosa mão E Deus disse mais a Moisés, eu sou o Senhor Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso Mas não me conheceram pelo meu nome, o Senhor Estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã A terra de suas peregrinações, onde foram peregrinos Ouvi o gemido dos israelitas, que os egípcios vêm escravizando E lembrei-me da minha aliança Por isso, dize aos israelitas, eu sou o Senhor Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó E a darei a vós por herança, eu sou o Senhor Amém? Então hoje é domingo de Páscoa E nós estamos fazendo uma série sobre Deus Que é uma série interessante, né? Falar sobre Deus É que Deus não é muito bem o assunto normal das igrejas hoje A gente gosta de falar de emagrecendo com Jesus Campanha das sete velas, dos sete dias, dos sete não sei o que Com o óleo ungido do sabonete A gente gosta de bastante coisa pragmática para fazer a nossa vida dar certo Mas Deus mesmo Que é o centro da Bíblia E que é o centro da existência Não é bem o assunto mais falado nas igrejas A gente fala algumas coisas da Bíblia E geralmente não fala o centro da Bíblia A gente fala algumas coisas periféricas E não as coisas centrais E daquilo que é central na Bíblia O mais central é o próprio Deus Deus é o centro de tudo Deus é o cerne de tudo Então nós estamos falando sobre Deus Nós estamos fazendo uma série Onde nós estamos descrevendo os atributos de Deus As características de Deus Como é esse Deus que nós adoramos E por isso que a gente inverteu a ordem do culto normalmente Por quê? Porque nós queremos no fim do culto Cantar sobre o Deus o qual nós ouvimos no início Esse é o objetivo E nas palavras anteriores Nós falamos um pouco sobre ateísmo Nós falamos um pouco sobre a imoralidade do ateísmo E nós falamos um pouco dessas características Da grandeza de Deus E nós vamos entrar mais nisso nas próximas semanas Mas como nós estamos Num domingo de Páscoa Eu queria falar um pouco sobre uma característica de Deus muito peculiar Que é o fato de Deus ser um Deus redentor O Deus redentor E nessa passagem Que nós estamos lendo É uma das primeiras vezes na Bíblia Que aparece o termo Redenção Não sei como é que está na sua Bíblia Ok? Na minha No versículo 6 Ele fala assim Por isso Diga aos israelitas Eu sou o Senhor Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios Vos livrarei da escravidão E vos resgatarei Com braço estendido E com grandes feitos de juízo Esse termo aí Resgatarei Ele é uma das primeiras vezes que está aparecendo na Bíblia Ok? Que é a palavra Redenção Ou redimir A palavra hebraica é Goel Redenção Ou redentor Então o Senhor está dizendo Que vai fazer isso Em relação a Israel Eu vou Redimir você Israel Eu vou Resgatar você Eu vou Restaurar Eu vou libertar você A questão é a seguinte Que Deus faz isso Deus fala que vai Redimir Num contexto de apresentar uma nova característica dele para Israel Deus apresenta o nome dele Sabe quando você fala assim Prazer Fulano de tal Então Até esse momento na Bíblia Deus não tinha falado qual que era o nome dele Se Deus tivesse um RG Que nome que ia estar escrito no RG de Deus De Deus Pai Que nome ia estar no RG dele Esse que ele falou aqui Ah o Senhor É o Senhor Mas não é bem Assim É porque o Senhor é a palavra que dá pra escrever em português Porque literalmente Se a gente fosse escrever o que está ali Mesmo literalmente São quatro letras YHWH Que palavra é essa? YHWH YHWH Não dá pra falar o que? Não dá pra falar o que? Dessa palavra YHWH YHWH Vem a palavra Quando Deus revelou o seu nome E ele Se você quisesse dar uma de meio judaico Meio chique Que você poderia falar YHWH Mas Não faz muito sentido pra gente esse nome E quando fala YHWH Das duas uma Ou você acha que é testemunha de YHWH Ou você acha que o cara vai sair com um pandeiro YHWH Então parece que não tem muito contexto YHWH YHWH É a melhor forma de expressar o que está escrito aqui YHWH E ele está dizendo o seguinte Olha o versículo 3 Ele diz o seguinte Eu apareci para Abraão Eu apareci para Isaac Eu apareci para Jacó Como o Deus todo poderoso Ou seja Eu me apresentei pra eles Como um Deus que tem poder Como um Deus que tem autoridade Um Deus que pode, por exemplo Fazer uma mulher estéreo e dar filhos Mas olha o que ele continua dizendo Mas Não me conheceram pelo meu nome O YHWH O Jeová O YHWH Eles não conheceram esse meu nome Eu não falei prazer Por quê? Porque o nome de Deus Contém a revelação de quem Deus é E Deus revela quem ele é Progressivamente Gradualmente Aos poucos ele vai revelando Então ele revelou uma faceta no início da Bíblia E ele vai revelando novas facetas Conforme você vai lendo a história bíblica Se desenvolver E essa característica aqui Que ele vai revelar nesse momento Esse nome Você vai perceber que esse nome Está sendo revelado Com um propósito A primeira vez que aparece É em Ísno 3 Moisés está No deserto Trabalhando com as ovelhas Do sogro dele E ele de repente Ele olha pra uma árvore E a árvore começa a brilhar Parece que a árvore Está pegando fogo Mas não pode ser fogo Porque a árvore não está sendo destruída Então Que a gente chama Sar sardente E ele olha Aquele momento E ele vai se aproximar E Deus começa a falar com ele E o que é que Deus fala com ele? Ele diz o seguinte Eu vim Eu desci Pra libertar o meu povo Da escravidão do Egito E ele continua dizendo Eu sou Yavé Ou seja Esse nome de Deus Yavé Ou popularmente chamado Na língua latina De Jeová É uma palavra que surge Pra falar sobre redenção Quando você lê Esse nome Yavé Jeová Esse nome tem a ver Com o Deus que redime Esse nome É como se fosse Um pronome pessoal Você usa O pronome pessoal Pra relacionar Com esse nome É como se Deus estivesse dizendo Eu sou uma pessoa Eu não sou uma força Eu não sou uma energia Eu não sou Um princípio do universo Eu sou uma pessoa E essa pessoa E essa pessoa Toda pessoa tem nome E esse aqui está falando Eu sou uma pessoa Só que Em que momento Que Deus se apresenta Como uma pessoa? Quando ele vem Libertar Israel Israel Do cativeiro Quando ele vem Libertar Israel Do cativeiro Egípcio Então Olha Vamos olhar O capítulo inteiro Novamente Ele diz no versículo 1 Então O Senhor Diz-se a Moisés Agora Verás O que farei A faraó Pois Ele os deixará ir Por causa De uma mão Poderosa Sim Os expulsará Da sua terra Por causa De uma mão Poderosa E disse Mais a Moisés Eu sou o Senhor Então ele está falando Eu vou tirar vocês Do Egito Eu sou o Senhor Eu vou tirar vocês Do Egito Eu sou Iavé Versículo 3 Aparecia Abraão A Isaac A Jacó Como o Deus Todo-Poderoso Mas não me conheceram Pelo meu nome Iavé Estabeleci a minha aliança Com eles Para dar-lhes A terra de Canaã A terra de suas Peregrinações Onde foram Peregrinos E eu ouvi O gemido Dos israelitas Que os egípcios Vêm escravizando E lembrei-me Da minha aliança Por isso Dizem aos israelitas Eu sou o Senhor Veja aqui Ele está falando Do que ele vai fazer E ao mesmo tempo Ele está falando De quem ele é Eu sou o Senhor Eu vou tirar Israel Do cativeiro Eu sou o Senhor Eu vou tirar Israel Do cativeiro Por quê? Porque esse nome Tem a ver com o Deus Que resgata do cativeiro O nome de Deus É o nome de uma pessoa Que resgata Oprimidos do cativeiro Essa é a característica Do nosso Deus O Deus Que resgata Do cativeiro Que cativeiro É esse aqui? Literalmente Não é um cativeiro espiritual É um cativeiro literal Israel estava literalmente Como escravos Do Egito E Deus Literalmente Está dizendo Que vai libertar eles Não é espiritualmente apenas É literalmente Então vamos entender Mais nessa manhã Sobre esse elemento Da redenção O que que significa Redenção? Porque a gente pode ouvir Muitas palavras Sem entender o significado dela A palavra redenção Basicamente significa Comprar de volta Isso que significa redenção É resgate Mas não é um resgate Normal É comprar De volta Algo que lhe pertence Deixou de pertencer E você quer aquilo de volta Então você Vê isso muito Quando você penhora Alguma coisa E você faz O resgate Daquilo que você penhorou Ok? Então Quando você Resgata Você está Redimindo Aquilo que você penhorou Só que aquilo que você penhorou Já era seu Mas por alguma circunstância Deixou de estar em sua aposta Talvez por um problema financeiro Mas você resgata Aquilo Que já te pertence Por direito Mas não está com você Talvez por algum dilema financeiro Sei lá O dilema que você pode passar Quando você penhora alguma coisa Mas esse é o sentido de redenção É você Comprar Algo que já te pertence É você Resgatar O que te pertence Em um processo De pagar o preço Pelo resgate Muito parecido Com pagar É O resgate Em relação A um sequestro Alguém foi sequestrado E você E é alguém que você ama É alguém que você se importa É alguém que você cuida Mas Alguma coisa aconteceu Com a pessoa Que ela está longe De você Que ela está impedida De estar com você E você vai pagar Para que ela seja Liberta do cativeiro Para que ela possa Estar novamente com você Esse é o sentido Era previsto Era previsto Que sempre existiriam Redentores Em cada família O que é o tal do Redentor Algumas vezes Esse Redentor É chamado de O Vingador do Sangue Quem já viu esse termo O Vingador do Sangue Os demais deveriam De ler a Bíblia Então Quando fala O Vingador do Sangue A gente pensa Sei lá No Vingador Do Caverna do Dragão No Justiceiro Que trabalha junto Lá com O Demolidor A gente pensa Em alguém Que quer sair Da antiga Esse que é Vingador Vingador Porém Mano é bem isso O fato é que Existia um familiar Específico Destacado para isso Que se Um terceiro Na família ali Fosse morto Fosse assassinado Aquele parente Ele estava ali Na função De fazer justiça Ao que aconteceu Vingar o que aconteceu Então Ele iria Descobrir Quem era o culpado E ele Iria fazer Com que o culpado Pagasse Para a família Daquela pessoa Que morreu A indenização Necessária Ok Ele iria Vingar Mas a vingança Não é Como a gente imagina Vingança Geralmente Eu estou com muita raiva Vou bater em alguém Porque eu vou me vingar O que ele iria fazer É Exercer justiça Em relação Aqueles Que foram Prejudicados Pela morte Daquela pessoa Então Redenção É um ato De vingança Visando Trazer justiça Ser Redentor É ser Vingador De sangue No sentido De que você Olha uma injustiça Sangue derramado E você Então Exerce Juízo Para Resgatar O benefício Que aqueles Que foram Oprimidos Pelo homicídio Recebam Esse é o sentido Também Outra Forma Que é visto O redentor É alguém Na família Que era Destacado Especificamente Para pagar Dívidas Não sei se você tem isso Na sua família Mas geralmente A gente tem um parente Que quando tudo Deu errado Mas assim Tudo, tudo, tudo Não tem mais o que fazer Mesmo Acabou tudo Tudo Não tem mais chance De algo dar certo Você tem tipo Telefone vermelho Que geralmente Em muitos casos É a mãe Né O cara Liga para a mãe Né Às vezes é para o pai Mas às vezes Não é Às vezes tem um parente No meio da família Que é um cara Mais antenado Ou tem mais dinheiro Ou é mais organizado Ou alguma coisa assim E que você liga para ele E fala Querido A obra missionária É que secou Tem mais nada Vamos morrer de fome Tem como nos ajudar E ele consegue te ajudar Em alguma coisa Então Tem esse tipo de gente Na família Nas famílias de Israel Também tinha Mas Como é que ele funcionava Exatamente Em Israel E naquela época Como um todo Em vários outros povos Era normal Você se vender Como escravo Quando você estava Em dívida Era normal A escravidão Naquela época Não era escravidão Como a gente imagina Como era A escravidão Que veio da África Ou com Os povos indígenas Era um pouco diferente Ela Ela não tinha Essa Toda essa opressão E o escravo Inclusive tinha remuneração Ok Mas Mesmo assim Você estava preso Você estava Limitado Em uma circunstância Você não tinha mais liberdade Como você tinha antes E essa Escravidão Acontecia 90% das vezes Por causa De dívida Você teve uma dívida E você se vende Como escravo Para pagar a dívida Porque você não tem mais De onde tirar Mas as vezes Não era que Você não se vendia Mas você poderia vender O terreno Da sua família O lote Que sua família tinha Só que o problema É que se você vende O lote Você também não tem mais dinheiro Porque naquela época Trabalhava com agricultura Você usava a terra Para gerar a sua renda Então você vendia Uma fonte de renda Você poderia vender A si mesmo Como mão de obra Ou vender suas postes Sua terra Como fonte Como sendo sua fonte de renda Qual o problema disso? As gerações futuras Iriam perecer Iriam nascer Como escravos Ou iriam nascer Sem uma herança Isso seria Injusto Para as gerações Que nasceram No zero Ali não tem nada O que fazer Então havia um parente Que era responsável Por comprar Aquele terreno De volta Ou comprar Aquele parente De volta Que foi vendido Como escravo E o nome Desse parente É Redentor Goel Goal É esse nome Que dá E a questão É a seguinte Deus Está dizendo Nessa passagem Que ele É isso Em relação A Israel Deus está usando O mesmo termo Que se aplica Ao familiar Que resgata Deus está dizendo Que ele É o resgatador O que significa Que Deus Está dizendo Que ele É parente De Israel E é Óbvio Porque Em êxodo Capítulo 13 Ele diz Que Israel É o primogênito Dele Então ele Está dizendo Israel É meu filho Eu vou Resgatar O meu filho Da escravidão Do Egito Eu não quero Que o meu filho Fique escravo Eu vou Resgatá-lo Mas ele Não somente Está dizendo Que vai Resgatar O seu povo Quando ele Diz que ele É um goé Quando ele Diz que ele É um redentor Ele Ele também Está dizendo Como vai ser O meio Através Do qual Ele vai Resgatar Ele fala Sobre Braço Estendido Mão Poderosa Sabe o que é isso? Braço Estendido Ah, estende o braço Querido Oh, não Não é isso não Querido Braço Estendido Basicamente É o seguinte Você tem a cara Do sujeito aqui Você estende o braço No nariz dele A mão poderosa Na fuça do outro Vingança Deus está dizendo Eu sou O vingador Eu vou vingar A opressão Que Israel Está vivendo Eu vou vingar Como? Dez pragas Eu vou enviar Dez pragas Contra dez Deuses do Egito E eu vou Abalar o Egito Eu vou Abalar essa nação Eu vou Me vingar Do que está Acontecendo E no processo De eu me vingar Do que está Acontecendo Eu vou Resgatar O povo De Israel De volta Pra mim Olha o que ele diz Versículo Seis Por isso Diga aos Israelitas Eu sou o Senhor Sou Yavé Eu vos tirarei Do trabalho Forçado Sobre os Egípcios Então veja Que aqui Tem um problema Deus Não é contra Trabalho Mas tem Trabalho Forçado Deus É contra Trabalho Forçado Talvez Você já aprendeu Um pouco Sobre política Em um versículo Versículo Deus disse, eu vou enviar juízos contra o reino do Egito E o que é juízo? Juízo é a execução da justiça Deus está dizendo, eu sou o vingador de sangue Eu vou vingar isso aqui Mas como consequência, o que vai acontecer no versículo 7 Eu vos tomarei por meu povo e serei o vosso Deus Ou seja, eu estou resgatando vocês, mas aqui tem algo interessantíssimo É como se Israel fosse um escravo Mas Deus não está comprando Israel para soltar Israel nas nações E fala assim, se vira Está livre, querido Agora morre de fome no deserto Não Deus vai se tornar o Senhor de Israel Ou, em outras palavras Israel vai deixar de ser escravo de faraó E vai passar a ser escravo de Deus Sim, porque o termo servo de Deus Que aparece no Novo Testamento muitas vezes Paulo, servo de Jesus Cristo A gente acha muito bonito isso, né? O servo de Deus A gente fala, né? A palavra ali, em grega, doulos É escravo O que Paulo literalmente está dizendo é que ele era escravo de Cristo A questão é que entre ser escravo de faraó E de Deus Assim, eu acho que de Deus é melhor Assim, não sei o que você acha Né? Deus diz para você trabalhar seis dias e descansar no sétimo Não para trabalhar os sete dias da semana Deus envia provisão Deus cuida de você Deus protege você É uma escravidão que nem parece escravidão Eu estou na besta O que eu quero? É isso mesmo Mas ainda assim O sentido aí não é de escravidão de apanhar Mas é escravidão de Você não se pertence mais Ele fala para Israel É como se ele estivesse dizendo assim Você pertencia a faraó Você pertencia ao Egito E agora você pertence a mim Deus está comprando Israel Comprando de volta Aquilo que já lhe pertencia Porque ele tinha uma aliança prévia Dizendo que esse povo ia ser abençoado Dizendo que esse povo ia receber uma herança Ia receber uma terra Então ele já era um povo de Deus Legalmente falando Mas na experiência eles estavam afastados disso Deus compra ele de volta Então Isso é o que significa ser redentor Isso é o que significa redimir A questão é a seguinte Quando que Deus Redimiu Resgatou Israel Quando que isso que Deus está dizendo aqui aconteceu? Na Páscoa Deus se revelou como redentor na prática Executando os seus juízos Na Páscoa E aí está um problema hoje É que todo mundo quando vai falar da Páscoa Pensa só sobre a ressurreição de Jesus Mas não entende Que a ressurreição de Jesus Uma das importâncias Dela É porque ela acontece No contexto da Páscoa Se Jesus ressuscitasse em qualquer dia Ia ser importante igual Ok? Ia ser muito importante Mas o fato de Jesus ressuscitar na Páscoa É como se Deus estivesse conectando Os eventos da saída do Egito Com a ressurreição É como se Deus estivesse conectando A libertação dos escravos do Egito Com o Evangelho Então nessa Páscoa Quando nós pensamos no Deus Redentor Nós não devemos pensar apenas Nessa redenção que ocorre em Jesus Na cruz, na morte e na ressurreição dele Mas nós devemos pensar na morte No sepultamento e na ressurreição de Jesus Como sendo uma experiência de êxodo Uma experiência de redenção e libertação Da escravidão do Egito Nós devemos pensar o Evangelho A partir dessa premissa Se você Ler o Novo Testamento Você vai perceber constantemente Que os apóstolos Fazem essa analogia Eles falam que Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa Então tem essa conexão Mas a questão é que se eu não entendo A primeira Páscoa Vamos colocar assim A saída do Egito Eu não entendo a segunda Páscoa A morte e ressurreição de Jesus E muito menos eu vou entender A terceira Páscoa A Páscoa que está por acontecer no futuro Então vamos pensar sobre isso Vamos pensar sobre a primeira Páscoa Depois sobre a segunda Páscoa E depois sobre a terceira Páscoa Por quê? Porque nessas três Deus como Redentor se revela Vamos perceber as características Dessa redenção Primeiro lugar Esse negócio de Israel sair do Egito É literal Mesmo Pensa comigo Tinha um povarel Seiscentos mil homens Se cada homem tinha uma mulher Um pouquinho mais Se cada homem tinha um filho Um pouquinho mais Se cada homem tinha dois Três Gente, tinha pelo menos um milhão de pessoas lá Ok? Tinha muita gente De Israel no Egito Muita gente Tem gente que fala de cinco milhões E eu falo Querido, cinco milhões? Mas tudo bem Pode ser Tinha muita gente Tinha Pelo menos Seiscentos Mil Homens Acima de trinta anos Tinha Ok? Bom Pergunta de acima de trinta anos Porque a contagem Era de homens que estavam trabalhando Homens que estavam guerreando É isso que está contando naquela hora Aí De repente Dois caras Moisés e Arão Fala Eu vou bater de frente com esse tal do faraó Porque a gente olha a narrativa Acha maravilhoso Mas pensa bem Você vai chegar Você e seu amigo Vão chegar no cara Mais sinistro do mundo O maior governante do mundo E vocês vão chegar na cara dele E falar assim Então Sabe Esse povo que está aí Nossos parentes Então É Deus mandou sair Hã? O quê? Aí a gente fica pensando assim Nossa Mas que faraó de coração duro Querido O Moisés Aqui era louco E Deus mais ainda Que nação Que superpotência mundial Pensa Pensa comigo Pensa Imagina eu chegar Para o presidente hoje E falar assim Então Bom Para começar Como é que eu entrei No gabinete do presidente Eu não sei O Moisés Como era filho adotivo Do faraó Então Ele tinha Alguma entrada Lá Nos gabinetes Ele conhecia o povo lá Aí ele entrou No gabinete Ele e o outro cara E falou Então Imagina eu chegar no Temer Sei lá Chegar no próximo presidente E falar Então É o seguinte Tudo bem? Legal Então Seguinte Eu e mais um milhão De pessoas Da população Nós estamos todos Saindo depois de amanhã Nós vamos sair do país E nós vamos montar Um país nosso Você consegue entender A insanidade Da coisa? Não era menos insano Naquela época Do que agora? Gente Isso aconteceu Literalmente Porque a gente gosta De pensar Muito espiritualmente Não é que Deus Liberta do cativeiro Das meus traumas Emocionais Liberta mesmo Mas querido Isso só é verdade Porque teve um cativeiro Literal Que Deus literalmente Libertou um povo Mesmo Mesmo Fisicamente Deus Mandou Dez Pragas Contra todos Imagina o sistema Econômico Como é que ficou Deus Abalou Aquela nação Inteira Com juízos Em várias áreas Literalmente E não Simbolicamente E esse povo Saiu Do Egito Pelo meio Do mar E não foi De barco Não E tem gente Que fala Não, mas é que Naquela época Acontecia um negócio Lá No mar Que tal Ele ia Pro lado E aí passava Todo mundo É um fenômeno Normal Aí o sujeito Pensa Beleza Se é normal Como é que uma poça Matou o exército Faraó inteiro Né Que Não, é um fenômeno Natural Que acontece E eles passavam Beleza Mas como é Que Faraó Morreu afogado E exerce Israel Ia ser milagre Maior ainda Não, querido Literalmente A Bíblia diz Que abriu E que ficou Uma parede Dos dois lados Dele De água Querido Passar Ali no meio Gente Sei que vários De vocês Estão pensando No irmão Teu Na terra De Godá Ele ia pensar A mesma coisa Ele ia pensar A mesma coisa Vou ou não vou Vou ou não vou Né E o irmão Teu Aí o mar Fechou Eu fiquei Né Ele fala Né Eu ia ficar Meu gente Nossa Quantos daqui Iriam de buena Iam entrar Assim de boa Sem ninguém Te arrastar Levanta Alguém Iria entrar De boa Nossa É muito sinistro É muito doido Mas eles Mas eles passaram E Faró Quis entrar Na sequência E o mar Fechou E matou Eles afogados Agora Pensa Imagina se a gente Fizesse isso Sai uma galera Do Brasil Vem morar Outro lugar O presidente Vem atrás Da gente No caminho E como consequência O exército Brasileiro E o presidente Morrem Você acha que Deu alguma crise Econômica Como consequência Tipo O líder E o exército Morreu Foram mortos Nossa Então A Páscoa Teve consequências Políticas Porque Pensa O faraó Meio que morria De medo De Israel Por causa De uma ignorância Eles eram muito grandes Muito numerosos E por causa De isso Eles eram oprimidos Então Tinha uma questão Ali política Acontecendo Eles estavam Sendo oprimidos Por causa Da ignorância Dos líderes Da nação Já vi isso Acontecer Em algum lugar Mas A Páscoa Também Teve Implicações Econômicas Porque eles Estavam sendo Explorados Lembra que Eles tinham A palha E depois Mandou tirar A palha E o que eles Estavam fazendo Estava gerando Algum tipo De renda Era uma mão De obra Para o Egito O Egito Perdeu Uma mão De obra Grandona Teve Implicações Econômicas Pessoas De uma Etnia Específica Eram Desfavorecidas Desfavorecidas E colocadas Em um trabalho Pior Por causa De uma questão Econômica Já vi isso Em algum lugar A Páscoa Tem implicações Sociais Eu juro Que eu não estou Fazendo discurso Da teologia Da libertação É porque está Na Bíblia Pensa comigo O faraó Fala o seguinte Olha Toda mulher Que for Dar à luz Se nascer Menino Mata Ah que benção Que engravidar Né gente Imagina A cabeça Das mulheres Nove meses E aí quando Nasce Você não pode Dizer É menino Se é menino É tristeza Você consegue Pensar Como era o dia a dia O desenvolvimento Como que acontecia Com Israel Era terrível Era terrível Mas Deus Resgatou Eles De tudo isso Deus Nos resgata Da opressão Deus Deus É um Deus Que resgata Não só do pecado Deus É um Deus Que resgata Socialmente Politicamente E econômica Deus resgata Tudo Pensa comigo Quando Israel Saiu do Egito Já parou Pensar Que eles Não saíram Pelado A Bíblia não diz Que eles saíram Pelado Alguém já leu isso? Que eles saíram Pelado De lá? O sujeito Levou a barraca Se atenda A casa dele Levou vaca Levou boi Levou os filhos Levou as mulheres Levou até coisas Dos egípcios Com eles Na hora da correria Daqui 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 Um saquinho de ouro Aqui Pai Beleza Eu achei interessante Essa parte Inclusive Deus Deus Não salvou Apenas O seu povo Todo Mas salvou O seu povo Como um todo Deus não salvou Só o coração Deles Deus salvou As vacas Deus salvou Os fios Deus salvou O dinheiro Tudo Deus resgatou Para ele Tudo O que Cada israelita Tinha Foi redimido Não foi só apenas As pessoas Individualmente Mas Israel Como um todo E tudo Aquilo que Israel Tinha Foi comprado Por Deus Deus comprou Tudo que Israel Tinha E tirou Israel Do cativeiro Eu não falei Das implicações Espirituais Mas eu acho Que elas são Meio óbvias Mas talvez O óbvio Tem que ser dito Já para eu pensar Que o motivo Pelo qual Deus Queria libertar Israel Não era Simplesmente A opressão Sempre quando Moisés ia falar Com o faraó Falhaó Baixou Entidade Cebolinha Sempre quando Ele ia falar Com o faraó Ele dizia assim Deixa o meu povo ir Para que ele me celebre Uma festa no Egito E essa festa Basicamente Era um culto De adoração No deserto Obrigado Que ele celebre Uma festa No deserto De três dias E o faraó Ficou bem Faz a festa aqui Aí tem aquela Briga toda Não, mas a gente vai Não, mas tem que levar tudo É uma discussão Parece dois bêbados Conversando Então Finalmente eles vão E para onde é que eles vão? Eles vão em direção Ao Monte Sinai Para adorar a Deus Isso significa que A redenção A Páscoa Claro que tem Implicações espirituais Deus quer nos redimir Da idolatria Para a verdadeira adoração Amém? Bom Mas agora Pensa No fato De Jesus Ter morrido Na Páscoa A Bíblia diz Que ele é o Cordeiro de Deus Que tira O pecado Do mundo O que Cordeiro Tem a ver Com Páscoa? Houveram Dez pragas No Egito Mas a décima Foi a mais Intensa E foi dito Assim para Israel Que os primogênitos Dos egípcios Iriam morrer Mas que os judeus Que Israel Que o povo de Deus Precisava Sacrificar um cordeiro E pegar o sangue Desse cordeiro E colocar nos umbrais Das portas Porque quando o anjo Da morte Passasse Para matar Os filhos Dos egípcios Os primogênitos Do Egito Ele veria o sangue Sobre a porta E ele passaria Daquela casa Então Quando na Bíblia Nós vemos Jesus Como o Cordeiro De Deus Sendo morto Na Páscoa É óbvio Que tem uma Relação Com isso Tem uma Relação Com esse sangue No umbral Da casa Não é só Sangue Por sangue Mas é um sangue Com um objetivo Não é sacrifício Pelo sacrifício Mas é sacrifício Com um propósito Quando você entende A Páscoa A primeira Páscoa A segunda Faz todo sentido Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e tua casa Qual é o sentido disso? Coloque o sangue Nos umbrais Da porta E sua casa Vai ser protegida Da morte Esse é o sentido Mas às vezes A gente pensa só Em minha salvação Individual Eu ser salvo E claro É importante você Pensar nisso Mas A Páscoa Fala também Da salvação Chegando em casa Fala da salvação Na família Não apenas Do indivíduo É diferente É diferente Mas Jesus também Ressuscitou Na Páscoa Isso Isso é tremendo Por quê? Porque você já parou Pensar que Os israelitas Assim como os egípcios Todos eram pecadores Iguais Os israelitas Mereciam morrer Mereciam ter Os primogênitos mortos Assim como qualquer Outro egípcio Os israelitas Eram tão pecadores Quantos Eram tão maus Quanto A diferença Entre eles Era a aliança Que eles tinham Com Deus Era o sangue Que estava Nos umbrais Das portas A diferença Não estava Neles mesmos A diferença Entre eles E os outros Estava no sangue Que os cobria Quando Jesus Morre E ressuscita Ele não está Dizendo Que a gente É bonzinho Ele está dizendo Assim Vocês são maus Vocês são tão maus Que foi preciso O próprio Deus Vir morrer Um cordeiro Não bastava Não bastava Colocar Um sangue De um cordeiro Num umbral Da sua casa Porque isso Não iria afastar O anjo Da morte Porque seus pecados São tão terríveis Que um cordeiro Não satisfaz Isso Foi preciso O próprio Deus Encarnar Vir em pessoa E ser Sacrificado Para que você Pudesse ser livre Das consequências Do teu pecado Tão grave Teu pecado é E é sobre isso Que a segunda Páscoa fala É sobre isso Que a morte E a ressurreição De Jesus Fala Que você É um pecador Que merece A ira de Deus Sobre você Como qualquer Outra pessoa Mas Deus Pelo seu grande Amor Com que nos amou Estando nós Ainda mortos Dos nossos delitos E pecados Deu-nos vida Juntamente Com Cristo E pela graça Sois salvos Não é pelo que eu fiz Pela graça Não tem a ver comigo Tem a ver com a qualidade Do sangue Que está sobre mim É do cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Não é eu É ele E quando Jesus Ressuscita No domingo Qual é o grande mistério? Dois São dois mistérios Interessantíssimos O primeiro Significa que o sacrifício Foi aceito Porque Se Jesus tivesse sido Sacrificado Pelos nossos pecados Mas tivesse se mantido Morto Não tivesse ressuscitado É sinal que os nossos pecados Não teriam sido perdoados Por quê? Porque a morte É o castigo Para o pecado É a punição Para o pecado Se Jesus tivesse ficado Morto É sinal que ele Tinha pecado E ele teria que Aguentar as consequências Do seu próprio pecado Mas quando Jesus Ressuscita Ele está dizendo o seguinte Ele não tinha pecado E todos os teus pecados Foram resolvidos Não tem mais Condenação alguma Para aqueles que estão Em Cristo Jesus Não tem nada mais Que possa barrar A minha relação Com Deus Porque Deus desfez Com toda a possibilidade De afastamento dele No corpo do seu filho Sendo sacrificado E pelo fato do seu filho Ter ressuscitado Agora nós podemos viver Com a certeza De que Ainda que eu morra Fisicamente Eu vou viver Para sempre com Deus E um dia Eu vou ressuscitar É a certeza Que nós temos É a graça Que nos dá Isso Não é a gente mesmo Tem a ver com o cordeiro Não tem a ver com a gente Tem a ver com a Páscoa Não comigo Tem a ver com o cordeiro Da Páscoa E não comigo Só que quando Jesus ressuscita De mais uma coisa Nós somos lembrados Nós somos lembrados Da segunda Páscoa Da terceira Páscoa Perdão E última Páscoa Que Páscoa é essa irmão Que eu nunca ouvi falar Jesus ressuscitou Mas a Bíblia diz que Jesus Ele é a primícia Dos que dormem Ele é a primícia Dos que ressuscitaram Jesus foi o primeiro A ressuscitar Mas o fato De Jesus ressuscitar A Bíblia nos garante Que é um atestado É um testemunho De garantia De que um dia Todos aqueles Que creem em Jesus Vão ressuscitar também Ou seja Não é só que Se você morrer agora Você vai estar No céu Diante de Deus Isso é verdade? É verdade sim Mas um dia Sua alma vai voltar do céu E vai entrar no seu corpo De novo Seu corpo vai ser restaurado Seu corpo vai ser glorificado Para ser semelhante Ao corpo de Jesus E você nunca mais vai morrer Você vai ter um corpo Semelhante ao de Jesus Só que algo interessante É que isso vai acontecer Num momento Muito semelhante Ao da primeira Páscoa Como assim? Não tem o faraó do Egito Que oprimia Israel? Lembra? Que a gente falou Da mesma forma Como tinha o faraó do Egito Que oprimia Israel No fim dos tempos Nós teremos um personagem Chamado o anticristo Que vai oprimir Israel E a igreja Com perseguição Israel Estava sendo oprimido Economicamente E vai ter uma opressão Econômica Porque não vai poder Comprar nem vender Quem não tiver A marca da besta Então Quanto mais o tempo passa Mais nós nos encaminhamos Para um momento Onde Como que um novo Cativeiro Quer ser instalado Um cativeiro econômico Um cativeiro político Um cativeiro social Semelhante como foi No tempo de Israel Quando Jesus morre E ressuscita Na segunda Páscoa Ele vem E promove Uma redenção espiritual Fomos perdoados Dos pecados Mas ainda estamos Debaixo Das injustiças políticas Estamos perdoados Dos pecados Mas ainda existe Injustiça econômica Você olha ao seu redor E você vê as coisas Dando errado Com as pessoas E foi exatamente isso Que Israel Os judeus Da época de Jesus Ficaram preocupados Porque a esperança Do Messias É que ele traria Uma libertação Semelhante Ao que Moisés Fez em Êxodo Que Jesus Iria chegar No meio Dos políticos De Israel No meio Dos Das autoridades romanas Ele iria acabar Com aquilo Como Moisés E Arão Fizeram Mas ele não fez isso E é por isso Que muita gente Duvidou Por quê? Porque a redenção Que Jesus operou Na primeira vinda Tem a ver com esse Elemento espiritual De nos redimir Para que sejamos Livres dos falsos deuses E entremos Numa relação Correta Com o nosso Deus Mas nós ainda Vemos injustiças No mundo Nós ainda Vemos muitos Dilemas econômicos Independente Da sua posição política De um jeito ou de outro Você sabe que a coisa Está ruim De um jeito ou de outro A coisa não está Como você gostaria Isso chama O pecado E a questão é Vai piorar Quanto mais o tempo Passa Mais as trevas Vão cobrir a terra E a escuridão Vai cobrir os povos Mais a iniquidade Vai multiplicar Mais a maldade Vai aumentar Até que nós estejamos Novamente Num novo cativeiro Auschwitz Foi o aperitivo O holocausto Dos judeus Foi só uma parábola De algo muito maior Que vai acontecer Nos próximos anos Só que não apenas Com judeus Com cristãos também Mas sabe o que vai acontecer Também nessa época No fim dos tempos Assim como tinha Moisés e Arão Deus vai levantar Duas testemunhas também Para confrontar Agora o anticristo Não fará Deus vai ter um povo Que mesmo oprimido Vai ser livre Dos juízos dele Porque Deus mandou Dez juízos Contra O Egito Mas Israel Não sofreu Nenhum desses juízos Deus Deus vai mandar Uma série Agora de 21 juízos O livro de Apocalipse Descreve 21 juízos Diferentes De Deus Que vão acontecer Num período aí De 3 anos e meio Ou 7 anos Dependendo da maneira Que você interpreta Mas é muita coisa E nenhum desses juízos Vai cair Sobre aqueles Que tem o sangue De Jesus Sobre a sua vida Porque toda punição Que você deveria De receber Jesus recebeu Na cruz Mas existe um elemento Da redenção Que eu queria Encerrar falando hoje Existe um elemento Da páscoa Que eu queria Encerrar falando hoje A bíblia diz Que redenção Tem a ver com essa compra O conceito Que a gente aprendeu É isso Nós Fomos Comprados Pelo sangue De Jesus Amém? Quem foi comprado Pelo sangue de Jesus Aqui? Levanta a mão Amém? Amém nada Porque se eu fui Comprado Eu não me pertenço Se eu fui Comprado Eu não sou Dono mais De mim mesmo Aquele que compra Tem o poder Absoluto Sobre aquilo Que foi comprado Ser salvo Não significa Só ser perdoado Ser salvo Não significa Que Deus Falou assim Eu passei A mão Por cima Dos seus erros E agora Você pode Pecar a vontade E não ir Para o inferno Sim Porque tem gente Que pensa Que o que a gente Acredita Que é isso Não Se você Foi comprado Significa Que você Não Se pertence Mais Se nós Temos Esse lado Que nós Somos Perdoados Mas Deus Comprou Israel Para ser Dele E a expressão Que a Bíblia usa É Propriedade Exclusiva Uau Eu sou Eu sou De Jesus Não Me prove Tiago Disse Você disse Que tem fé Mas eu quero Que você Mostre as obras Que provam Sua fé Você tem O sangue Sobre você Tenho Então me Prova Com sua vida Porque se Sua vida Não é a prova De que você Foi comprado Talvez você Não foi comprado Como assim Como assim Que talvez Você está Tipo um egípcio Hoje Andando do seu Próprio jeito Andando do seu Próprio pensamento Eu não vou ficar Fazendo o que Deus mandou fazer Já parou Pensar Deus falou Ei Fiquem dentro de casa Coloque o sangue No umbral da porta Já pensou Um jeito de falar Assim Eu não Eu mando na minha vida Eu faço o que eu quiser Eu vou ficar Na varanda Passou o anjo da morte Se você Foi comprado Você não Se pertence Portanto Você tem que Glorificar a Deus Com tudo Na sua vida Espírito, alma e corpo Ou seja Nessa Páscoa Eu queria perguntar Para você Se você Foi redimido O seu tempo Foi redimido Também Porque Paulo Fala sobre Remir o tempo Porque os dias São maus Você vive Como se as horas Do seu dia Pertencessem a Deus Ou pertencessem a você Onde você Gasta as horas Do seu dia É reflexo De alguém Que foi comprado De tal forma Que as horas Do seu dia Refletem isso O seu dinheiro Foi redimido Assim como os bens Dos israelitas O seu dinheiro Foi redimido Ou você é daqueles Que pensa assim Não é que eu dou 10% Na igreja Para Deus abençoar Para eu fazer O que eu quiser Com os outros 90% Todo o seu dinheiro Pertence a Deus Aquilo que você Oferta em adoração Pertence a Ele E aquilo que você Não oferta E usa para você Pertence a Ele Você não gasta Seu dinheiro Como você quiser Você gasta O dinheiro Como o dono Do dinheiro quiser E você Não é dono Do teu dinheiro Deus é o dono Do seu dinheiro E para colocar Bem claro aqui Que é Deus E não é igreja Deus é o dono Do seu dinheiro Se um dia Você perceber Que eu estou agindo Em relação ao dinheiro De uma maneira errada Que não está de acordo Com sua consciência Diante de Deus Você sente assim Deus é dono Do meu dinheiro E eu sinto Que isso é uma coisa Errada Que o ângelo Está querendo fazer Você não tem que dar Porque o primeiro Mandamento Vem antes do segundo Amar a Deus Vem antes de amar O próximo Obedecer a Deus Vem muito antes De você obedecer Seus pastores Muito antes De você obedecer Seus pastores De que adianta Você obedecer Os homens Se você não obedece Deus Você está louco Seus relacionamentos Foram redimidos Ou seja Você se relaciona Com outras pessoas Entendendo Que essas relações Deus é o dono Delas Deus Comprou Suas relações De tal forma Que elas pertencem A Ele Ou você se relaciona Como se O próximo Seja cônjuge Seja amigo Seja irmão Você relaciona Com as pessoas Como se elas Te pertencessem Sabe como é que é isso? Sujeito que gosta De sugar Fala Eu quero um pouco De atenção Ai por favor Me ajuda A ser o centro Do mundo Né? Câncer relacional Esse sujeito Buraco negro Ele não entende Que tanto ele Quanto o outro Os dois Pertencem a Deus E portanto Essa relação Não tem a ver Com me satisfazer Mas com glorificar A Deus Na relação Seja amizade Seja casamento Seja no trabalho Qualquer tipo De relação Minhas relações Foram compradas Por Deus Sua sexualidade Foi redimida Porque sua sexualidade Não é sua Mas também Ela pertence A Deus Deus Comprou ela Significa Significa que você Não vive Sua sexualidade Como você Acha que é certo Você vive Sua sexualidade Do jeito Que Deus Acha que é certo Ou seja O perdão De Deus A graça De Deus Não é Um tipo De um alvará Para você fazer O que você quiser Com a sua sexualidade Deus nos redime Por inteiro Deus não salva Só nossa alma Deus nos salva Espírito, alma e corpo Deus salva Tudo Deus salva O todo E é sobre isso Que a Páscoa fala Sobre um cordeiro Que não é que perdoa Tira o pecado Do mundo Se você diz que o cordeiro Está sobre você Se o sangue do cordeiro Está sobre você E você vive em pecado Talvez Esse sangue Que tem em você aí É só pensamento positivo Porque o sangue De Jesus É poderoso Para nos libertar De qualquer pecado Ou seja Eu não estou falando aqui Para você tentar Agora vou me esforçar Para ser melhor No caso não No caso O que eu estou te chamando É para arrepender Dos pecados E confiar No poder Desse sangue Confiar no poder Desse cordeiro Para te libertar Desses pecados Amém? Amém?